Música Boa tarde, boa noite, quem vai assistir a noite, vamos agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo aí por la vida, por la saúde, por nos conceder, por nos livrar de todo o mal que Jesus esteja presente na nossa vida, na vida de vocês Deus venha abençoar a nossa pescaria aí Se inscreva no canal para o que vai dar isso aí É isso aí, não esqueça de compartilhar, se inscrever, assistir o vídeo até o fim Vai pegar quantas hoje, Patrícia? Três Três, cepetel Sete É isso aí, acompanha nós aí Pessoal, vou mostrar para vocês aqui a nossa serva aqui Quirera O cepetel Aqui no anjozinho aqui, pegar a isca para nós pegar a traíra Reboço Pessoal do dia Pessoal do dia É só para tirar a isca Vamos usar o mosquitinho É só para tirar o mosquitinho Mas ela corta a linha, se bobear, se bobear que não pegou na linha É que eu tirei rápido É que você foi ligeiro demais Acompanha aí Acompanha aí Está aparecendo Acompanha aí Acompanha aí Acompanha aí Olha o tamanho do bruto que a Patrícia pegou Olha só Olha só A Quirera já deu resultado Olha só É uma piapara Olha só Segura assim Patrícia Para segurar Que esse aqui não morre não Só se faltar Nem eu, né Segura Que eu vou pedir Sério Deixa para tirar o anjo Ela arranca Olha o tamanho do bruto O meu monete Quantos quilos Patrícia? Nossa, aqui dá um quilo Dá mais? Dois quilos Dá uns dois quilos e meio É Quase três quilos Olha Bitella Vamos pegar mais Vamos medir ele Bora Bora Aí pessoal Vamos medir o bruto ali Que a Patrícia pegou Olha Olha o tamanho do Bitella Coloca aqui Olha Está no começo lá Tá Olha Arruma ele de novo Segura Deixa segurar Vamos ver Aqui eu estou de ponta cabeça Ele arranca Qual o número que está lá Patrícia? 38 38 38 Olha lá Aqui ó 38 centímetros Vê lá Deu do começo Deixa eu gravar Deu do começo Olha lá 38 38 centímetros Olha só Vamos pegar mais Aí Aí sim Está garantido o frito Já né Chapetel Aí pessoal O bruto que a Patrícia pegou Esse aí vai para o óleo Piauzão gigante Aí o Piau Sul Aí pessoal Acompanha aí Olha o bruto aqui Esse aqui vai para o óleo Patrícia pegou O gigante Aqui ó Está bravo Não tem escape não Acompanha nós aí Deus me comanda Vamos pegar mais Só eu estava aqui nesse lugar aqui Tentando pegar uma traíra aqui Aí a Patrícia gritou lá Fui lá Vê um bruto de um Piau Pegou Vamos pegar mais aí Acompanha aí Aí pessoal Já já sai outro bruto Para nós aí Patrícia hoje Já está de sorte Na pescaria Pegou um Piauzão bruto Chapetel está aqui na espera Eu estou com o moleque O alvaro de traíra ali Está beliciano Chapetel Vou jogar Que ele era o Piau encostar Né Chapetel É Vamos jogar um saco Dentro aqui Fazer uma serva Aqui não vai pegar muito Piau Começou a puxar Parou Já aparece outro bruto É isso aí para nós É isso aí pessoal Graças a Deus Foi boa pescaria Agradecer ao nosso Senhor Jesus Que abençoou a nossa pescaria A Patrícia pegou um Piau grande E o Chapetel pegou Quanto Chapetel? O Lambariz? Quatro Piranha Quatro Peguei quei no baile montinho A Patrícia pegou Um par de Chorão E pegou um Piauzão bruto E eu peguei Só um Chorão Só Mas eu vou fazer Trocar com ela O Chorão no Piau Acompanha nós aí Não esqueça de compartilhar Se inscrever Assistir o vídeo Até o fim E até o próximo vídeo E estamos juntos E o Chapetel É bruto É na peça Hoje a Patrícia Ganhou de nós Não é Chapetel Rapaz Tá bom Até o próximo vídeo E fiquem todos com Deus Estamos juntos Pronto para fazer rastro? Pronto Você vai dar conta De levar tudo isso? Sim Eu vou ajudar Você levar Acompanha nós aí Pessoal Aí A serva está pronta Outro dia É só vir buscar os brutos Né Chapetel? É Aí vamos mostrar Para a Patrícia Como é que pega Né? Bem E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.